Há vários elementos interessantes aí nessa pesquisa e, obviamente, é preciso esperar as próximas para ver se eles já apontam para uma tendência. Obviamente, as tendências também dependem do desempenho de cada pré-candidato nesse momento, ao longo dos acontecimentos, como é que eles se posicionam e como é que eles criam a expectativa em relação à sua candidatura. O Lula já teve uma quedinha, ele já perdeu aí alguns pontos, a vantagem diminuiu na projeção de segundo turno contra o Bolsonaro. E essa mesma pesquisa, eu acho que esse é o ponto mais novo, vamos dizer assim, é que o Sérgio Moro se isolou em terceiro lugar num desses cenários, que é aquele que tem o João Dória, que como é governador de São Paulo, tem lá uma máquina maior à sua disposição para derrotar o Eduardo Leite, embora o Eduardo Leite esteja correndo por fora ali como azarão, conseguindo apoio dentro do PSDB na disputa das prévias tucanas para ver qual vai ser o candidato. Mas no cenário com o Dória, o Moro fica com 8%. Então vamos repetir, o Lula tem 35%, o Bolsonaro 28%, o Moro 8%. Vamos pegar daqui para depois falar sobre a soma da terceira via. Bolsonaro 8%, o Moro 8% significa que, em primeiro lugar, o Moro nem sequer anunciou uma candidatura ainda. Ele nem sequer se filiou ao partido pelo qual poderá concorrer, o que deve acontecer aí nos próximos dias. Na verdade, daqui a uma, duas semanas, acho que pelo menos duas semanas aí para ter a filiação, está marcado sendo no dia 7 de novembro, algo assim. É virada da primeira semana para a segunda de novembro. A filiação dele no Podemos. Então, sem nada muito concreto, só por já ter aparecido como uma possibilidade no noticiário, e obviamente em razão de eventuais desgastes do presidente, ele já está se isolando em terceiro, se descolou do Ciro. Está três pontos à frente do Ciro Gomes, que tem cinco nesse cenário. Então, vinte atrás do Bolsonaro. Só que Lula e Bolsonaro, eles têm um recall muito grande. São ex-presidente e presidente da República. Gente que já formou a sua massa de fiéis, gente que tem a sua claque, gente que tem os seus propagandistas. De uma maneira muito consolidada. O Bolsonaro tem o uso da máquina pública e o Lula, ele já teve a sua claque, que faturou alto com o uso da máquina pública e que sente agora a perspectiva de poder. E a gente vê como eles ficam entusiasmados para faturar uma grana ali se o Lula voltar ao poder. Então, o Sérgio Moro, nesse caso, ele precisaria tirar ali dez pontos do Bolsonaro para ele. Porque é vinte de diferença, mas se o Bolsonaro cai dez e o Moro sobe dez, você tem ali o possível empate em 18%. Quer dizer, se ele tiver um desempenho, se ele tiver resiliência, se ele tiver habilidade, um traquejo, que ele nunca demonstrou, aliás, em termos de habilidade verbal, de ser incisivo, rápido, ele vai precisar desenvolver isso, eventualmente até treinar, como muito candidato faz na hora de participar de corrida eleitoral. Então, já apareceu aí com um certo destaque. Vamos ver se a filiação, o lançamento do livro dele contra o sistema da corrupção é o título em dezembro. E as iniciativas seguintes vão fazer ele entrar no jogo e ser percebido, porque não é até o momento, como um verdadeiro candidato. Você tem muita gente que fica ali entre o Lula e o Bolsonaro como se fosse um dilema sem qualquer outra alternativa. E eu falo isso em benefício também do próprio Ciro Gomes, do João Doria, eventualmente do Luiz Henrique Mandetta. Quer dizer, as pessoas ainda não os veem como candidatos competitivos. Eles precisarão aí criar fatos políticos, precisarão ter uma postura vibrante, contundente, com carisma, com empatia e com incisividade nos seus argumentos para mostrar ao público que eles são capazes. Se isso for gerando um desgaste, principalmente ali no Bolsonaro, eles podem conseguir, eventualmente, tirar o Bolsonaro do primeiro turno para encarar o Lula no segundo, porque nesse momento o Lula está lá mais disparado. Mas é possível, e isso a gente vai precisar analisar nas próximas pesquisas, que o Lula tenha batido num teto. E que, aos poucos, como eu vinha falando nesse programa, muita gente vai lembrar quem é o Lula. E eu digo isso no pior sentido, porque ele já está lá alto com as pessoas que acham que ele pode ser uma solução contra o Bolsonaro. Mas as pessoas vão lembrar tudo que ele faz, igual ao Bolsonaro, que é o toma lá da cá, é todo esse escambo, é ter a sua claque com distribuição de verba, fora aquelas coisas particulares, que é você defender a ditadura venezuelana, que oprime o povo pobre, inclusive. Ele posa de defensor dos pobres, mas defende as ditaduras que oprimem a população pobre, como a venezuelana, como a cubana. Botou dinheiro do BNDES lá em reforma para a ditadura cubana de Porto de Mariel. Se aliou aos empresários mais ricos do país, que tiveram muito mais vantagens do que a população pobre que ele quis defender. E, obviamente, foi durante o governo dele que teve mensalão, que teve petrolão, tudo isso que vai ser lembrado, apesar de toda a frente ampla pela impunidade, ter tentado e conseguido, em boa parte, varrer a sujeira para debaixo do tapete. E, somados, os candidatos da terceira via empatariam com Jair Bolsonaro. E olha que ainda há, entre brancos e nulos, aqueles que estão declarando que votariam branco ou nulo, 7%, se somar a todo o grupo da terceira via, empatariam com Lula. Então, você tem um caminho aí. E o problema, claro, que a terceira via enfrenta é a fragmentação. Mas, a partir do momento que alguém se deslocar, que alguém se desgrudar desse bolo e se tornar um terceiro colocado em ascensão, pode ser que os votos migrem com votos úteis, como a gente diz em eleição. Eu já ouço várias pessoas dizendo, vou votar em quem tiver em terceiro e tal, as pessoas que são contra a eleição de Lula e de Bolsonaro. E isso é um fenômeno que pode acontecer, como já aconteceu em eleições anteriores. Então, há um espaço aí a ser trilhado, mas, obviamente, vai demandar muita habilidade.